Vá, vale! Vá, vale! Eu sou cowboy, montado no meu cavalo, com aço e pano, amor. É quê? Eu sou cowboy, eu sou cowboy, pado sem dias de amor, a cansada e amada. Vim na drogada, vim na drogada, sou feliz com o meu orquinho, a mulher que tanto ama. Eu sou cowboy, um cowboy alíquido, chame. Vá, vale! O meu montinho não me falta nada, por isso mesmo não me vou embora. Atrás da porta tenho mais de nada, e o braço ouro que anda sem a hora. Eu sou feliz aqui no Eldorado, vejo-vos felizes que são tão bonitas. E assim, quando estou lindado, eu os seus rios e a cerca, e as tiras, com a vez esse amado, que talvez já foi. Eu sou cowboy, é quê? Eu sou cowboy, montado no meu cavalo, com aço e pano, amor. Eu sou cowboy, eu sou cowboy, pado sem dias de amor, a cantar a minha amada. Vim na drogada, vim na drogada, sou feliz com o meu orquinho, a mulher que tanto ama. Eu sou cowboy, um cowboy alíquido, chame. E ó Maria, que foi-te bonita, vim com os bares e foi-te e tal. E esta noite vamos a jantar fora, meto a mesa lá no hospital. E o meu rebanho estacou-te do lado, andava ao parque e não lá se desce. Dormou a cesta, muito descansado, pois o meu carro tem um GPS. E as tiras, modas e as amadas, que o maldeiro já foi. Eu sou cowboy, é quê? Eu sou cowboy, montado no meu cavalo, com aço e pano, amor. Eu sou cowboy, eu sou cowboy, pado sem dias de amor, Pra cantar a minha amada, vim na drogada, vim na drogada, vim na drogada, sou feliz com o meu orquinho. Com a mulher e o tanto amor, eu sou cowboy, 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 opa! E as tiras, modas e as amarra, que o maldeiro já se foi. Eu sou cowboy, eu sou cowboy, montado no meu cavalo, com aço e pano, o boi. Eu sou cowboy, eu sou cowboy, passando dias de amor, é pra cantar a minha amada, vim na drogada, vim na drogada, vim na drogada, sou feliz com o meu montinho. Com a mulher e o tanto amor, eu sou cowboy, um cowboy, o de chão. Eu sou cowboy, um cowboy, o de chão. Eu sou cowboy, um cowboy, o de chão. Obrigado.